Boa noite pessoal do nosso canal Lidio José Vamos para mais uma filmagem aqui hoje 14 de dezembro de 2023 Vamos filmando aqui a iluminação da nossa cidade de Alagoinha, Pernambuco Se você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe Deixe aquele like E vamos ver como está a nossa cidade de Alagoinha, Pernambuco Próximo ao Natal de 2023 É isso aí, vamos lá até o centro da cidade Filmando a nossa linda cidade de Alagoinha, Pernambuco Se inscreva no nosso canal Lidio José E ajude a fortalecer cada vez mais o nosso canal Vamos ver como está a iluminação da nossa cidade Muito linda por sinal E a igreja também que está muito linda Aí a nossa amiga Lidio já mais inscrito no nosso canal É isso aí, vejo que Esse ano está muito linda a nossa cidade Parabéns a todos os organizadores A todos os funcionários E a prefeitura municipal de Alagoinha E a prefeitura municipal de Alagoinha E o prefeito Willis Leal Temos proporcionado Essa beleza Aqui para a nossa cidade E a lágrima É o primeiro vídeo da noite Do nosso canal Afeitando aqui os momentos que Estamos próximos do Natal E a cidade está linda Maravilhosa Afeitando levando esse vídeo Para você Pode observar também A igreja está muito linda Bem iluminada Toda cidade está linda E a cidade está linda Aqui o lado da nossa igreja matriz E vamos seguindo ao centro Da nossa cidade Linda, linda, linda Estamos de parabéns A todos que Estão fazendo parte Dessa iluminação Você que não mora na nossa cidade Venha prestigiar Venha ver como está linda A nossa cidade A26i A2us 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 Vou filmar aqui na praça. Vou filmar aqui na praça. Estamos passando próximo aqui à praça. Ainda estamos em iluminação aqui. Vamos ver as festas de Natal aqui dentro da nossa cidade. Vamos ver as festas. Vamos observar aí. Está tudo muito bonito. Está quase tudo pronto para as festividades de Natal dentro da nossa cidade. Vamos ver as festas. Vamos ver as festas de Natal. Está linda, não é? Essa iluminação da nossa cidade de Aragulha em Pernambu. Vamos passar aqui por dentro da estrela. Estilo de Natal. Vamos passar por dentro da estrela. Das estrelas. Não, hoje é quinta. Hoje é quinta. Hoje é quinta. Hoje é quinta-feira de Natal. Hoje é quinta-feira. Hoje é quinta-feira. Hoje é quinta-feira. Toda a cidade está iluminada, está muito linda Todos dêem parabéns Vamos fazer parte dos festejos natalinos em Alagoinha Pernambuco De 23 a 1º de janeiro, Natal e Ano Novo em Alagoinha Pernambuco Uma cerveja, uma cerveja matriz, muito linda Toda a cidade está iluminada Vamos dar mais uma panorâmica aqui Nossa cidade de Alagoinha Pernambuco Amém 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 Beleza? É isso aí pessoal, vamos mostrando para vocês aí a nossa cidade de Alagoinha toda iluminada Parada para mais um Natal e Ano Novo na nossa cidade Natal de 2023 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 Com toda a sua iluminação de Natal e Ano Novo, hoje é 14 de dezembro de 2023. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, canal Lidio José, se inscreva, curte, compartilhe, deixe aquele like e vamos rumo aos mil inscritos. Quero agradecer a todos os quase 600 inscritos, forte abraço a todos, fiquem todos com Deus. Em breve vamos estar trazendo mais vídeos para vocês da nossa cidade de Alagoinha, Pernambuco. Valeu!